Tá rolando casquinha ali atrás também, onde meu ano não não está, certo? Uma casquinha muito boa, tem a pipoca do tio ali também, quem tiver com fome E é isso, Emiti, vem com nós Ao ouvir o pensamento, imediatamente amadurece o nome Oh Tô falando tipo Dr.Zoom Pra mim você só dança zumba Sacou mano? Pra mim cê é um zubate perdido Nível 3 por isso acabo com você meu amigo Cê é morcego morcegando Pra mim cê é playboy Sacou Bruce Wayne? Essa verdade aqui dói Wow, então continua mentira Rivas boas na escola esperadas como estreia do Coringa Sacou? Então eu continuo rindo Enquanto você acha que isso passa Perceptivo não, imperceptivo talvez Abaixo do radar meu mano pra você ver que cê não tem vez Sacou meu mano? Pra mim cê é mentira Eu sou tipo risadinha cachorro Você é um dick vigarista Vem geral, vem geral QGF Na casa porra Vem, 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 vem Vem, vem, vem E é o rap do DF E vai de nascer E é o rap do DF Vem, vem, vem 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 Vou te falar que parceiro ligeiro como um espelho que roda ao seu redor No caso eu sou faca de dois gumes que arranca a cabeça e vai te deixar Com um cérebro metade só e ainda não entendeu Vou te falar, meu mano, uma coisa que eu sei atacar Sua cabeça vai girar, sua cabeça vai rodar E ninguém vai conseguir isso aqui se explicar É no coringa que você se espelha Vou deixar um sorriso de orelha a orelha Do mesmo jeito, vilano Levanta a mão geral, levanta a mão geral Levanta a mão geral e vem Você acha que é bom, olha o que ele diz No caso agora ele só é um infeliz Eu sou demônio egípcio, tipo nobis E onde o seu cérebro sai pelo nariz Ainda não tá vendo que eu sou hieroglifo? Você não me descifra porque eu já faço isso Eu sou um livro que você nunca vai ler É aquele instante que você não consegue enxergar Eu sou a história que você nunca vai ter E você é só o cara que ninguém vai se orgulhar E ainda não entendeu como é que a vida é decifrada Eu sou um código líntico, tá quase parada Eu vejo como você é o comum, se inspirou no Dudu Eu sou zero, você é um, como assim não dá pra explicar? Não dá pra entender, só a vida é um deciframento E eu vou explicar pra você Você no caso humano vai fumar o teu pong Eu sou especialista, cê é xadrez, eu sou mahjong Cê é xadrez Aê família, todo mundo levanta a mão Vem que sei onde eu também tá na casa, caralho Levanta a mão, levanta a mão, aê Aê Aqui tem dois MCs que vão cair no pang-pang O que vocês querem ver? Sante! Aqui tem dois MCs que vão cair no pang-pang O que vocês querem ver? Sante! Sai do nariz mesmo, porque você é vasilão É porque eu leio tanto livro, patin Que eu espirro informação, sacou? E na moral é isso é mentira Espirrando informação, você só comendo Espirra, aê Então agora que parceiro Olha como nesse calvim E te deixa no leito, tá sendo pombo É porque ele não tem jeito Aprendi como vacção, derrubo com dor, tiro no peito Sacou? Você perde meu respeito Por isso que eu continuo sempre sem jeito Sabe por que eu não sou lembrado? Essa é a moral Porque eu vim de favela de verdade Mas combate mal é com mal Sacou? Então a peça na cintura E a gente sempre taca o foda-se pra viatura Sacou? Então por isso ninguém se espelha Mas continua humano Aqui não cheja Então eu até gaguejei Mas sabe por que agora? Eu nunca que vou querer ter essa tua história de bosta Barulho pra batalha Quem acha que o Nescau foi superior Barulho e mão pra cima Vileno Jornal dos 3, 2, 1 Vileno, próxima fase Barulho pro Nescau, rapaziada Barulho pro Nescau Barulho pro Nescau Barulho pro Nescau